Olha só, um ex-presidiário foi preso depois de agredir um casal na Vila Monteiro, em Timon. Ele ficou descontrolado depois de usar drogas. E quando chegou em casa, partiu pra cima do homem e da mulher, que inclusive é deficiente visual e com madre dele. O homem pirou, pirou a droga com o meu juízo dele, não foi, Sérgio Alonso? O homem conduzido chama-se Antônio Souza Silva, de 31 anos de idade. Ele cumpria pena em regime semi-aberto, mas agora volta à prisão depois de agredir um casal com vários socos e puxões. Uma das vítimas, a mulher, é deficiente visual e foi jogada ao chão. O homem teve o nariz fraturado. O caso aconteceu no bairro Vila Monteiro, aqui na cidade de Timon. Antônio teria feito uso de entorpecentes e, ao chegar em casa, ficou descontrolado. A polícia militar do Maranhão foi acionada para conter a situação e ele foi trazido para a central de flagrantes. E esse senhor que está ali com o nariz sangrando, por que foi isso? Ele caiu bem, porque ele bebe. Quando você bebe, você sai de si, é? Não, senhor, eu não bebo, não. Foi, não. E aquela agressão não foi você, não? Não. Foi, não. É, rapaz, cachaça com droga é confusão, né? É, rapaz.